6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição do MG Record que está apenas começando as operações na região e também as operações nas estradas movimentadas, as forças de segurança na manutenção do bem mais precioso que é lógico a vida. No Vale do Aço, abordagens de rotina e um dado preocupante o uso do celular ao volante, excesso de velocidade, são pontos fortes da fiscalização. Os primeiros resultados da Operação Proclamação da República foram apresentados pela Polícia Militar Rodoviária na região de São João Evangelista. Drogas, armas e munições foram apreendidas. Crime contra a vida na região do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. A polícia quer saber quem tirou a vida de um homem de 40 anos. No Vale do Mucuri, um caso intriga investigadores da Polícia Civil. Um corpo enterrado em coba rasa. A esposa e o filho mais velho foram ouvidos e liberados. Mas essa semana, uma reviravolta no caso e a Justiça ordenou o cumprimento de prisão preventiva contra a esposa. A cidade onde tudo aconteceu, eu te conto agora no MGE Cor, pela TV aberta e no Facebook, facebook.com.br. MGE Cor, pela TV Leste.